A CIDADE NO BRASIL É, é, é! Era gravíssima! Estou! Estás escrevendo tudo Qual? Estás escrevendo tudo Estás escrevendo tudo Estás escrevendo tudo Achei, assim todo Mas por acaso não tem Olha Eu já disse que estava a explicar Eu e eu tive de correr e pijamas Está tudo curto Está tudo tudo. Isto não faz com velho. Isto não faz com velho. Estou com peito e três. Mas temos de um casaco velho. Depois está dando um minuto passo. É coitinho. Estás enfiando a minha casa. Já tive que ir com o peixão. Vou-te no acesso. Depois, eu vou entrar para o outro mesmo. Está bom? Vai-me já aguardar. Estou muito em casa. Era um elvore muito bem grande. Mas o que é para hoje? Não. Pois é. Não aconteceu. Sabes-te que há algumas marcas. Sim. Olha, mas não tinha um igual para o outro. Está bom. O que é que aconteceu? Mas o simão também. O que é que aconteceu? É. Está bom agora? O que é que aconteceu? É. É. Não, não. 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 Não. É. É. Não, não. Eu sou homem. É. Vou olhar para a sombra. Vocês de tamanho? É. Já olha para sombra? Já olha, olha. Ele me deixou na praia. 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 vai, vai, vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?